Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, vamos de novo mais aquele quadro que eu amo, vocês gostam também, Devite Responde. Hoje especificamente eu vou responder perguntas que vieram do meu Instagram, arroba Caio Victor Oficial, inclusive se não me segue lá, segue lá. Mas às vezes eu também gravo perguntas que vieram daqui do YouTube, então pode botar aqui nos comentários a sua pergunta com a hashtag Devite Responde pra que eu possa ver e responder aí, ter a chance de responder no próximo vídeo, tá? Não esquece de colocar a hashtag Devite Responde, porque é dessa forma que eu vou conseguir selecionar lá quando eu for ver quais foram as perguntas feitas, beleza? Sem delongas, vamos começar aqui com a primeira pergunta já! A primeira então é do Guilherme Amaral 9 Underline, ele colocou Você acha a qualidade dos tênis da Nike ruim? Bom, é o seguinte, a Nike produz milhares de tênis diariamente, então a gente tem alguns tênis com mais qualidades, outros com menos qualidade. Muitas vezes está atrelado ao valor, tá? Os tênis com valor mais baixo normalmente tem menos qualidade do que os tênis que tem valor mais alto, tá bom? Então vamos pegar uma linha que é bastante conhecida, que já é produzida há muitos anos, muitas décadas, vamos supor Air Jordan 1, tá? Então Air Jordan 1, eles lançam diversas colorways durante o ano e tal. O que acontece? O mesmo tênis é produzido com mais e menos qualidade. A gente sabe que muitos tênis Air Jordan 1 já vieram com couros macios, couros de qualidade incrível mesmo, o couro de fato, tá? Hoje em dia a gente vê um couro que ele é um, apesar de ser um couro animal, ele é um couro produzido, ele é um couro trabalhado. É como se pegasse o resto do couro, moesse e colocasse numa camada do couro que é mais fina para deixar ele mais grosso, prensasse e deixasse esse couro que é animal, tá? Ele é um couro animal, mas é um couro trabalhado para que ele seja bonito. Basicamente é isso. Então a gente tem um couro muito bom e um couro que, cara, tem uma qualidade inferior, tá? E eles têm o mesmo valor. Então se você me perguntar se a qualidade é ruim ou boa, depende muito de cada modelo específico, tá? Então a gente encontra esses problemas. Air Jordan 1 maravilhosos, produzidos com uma qualidade incrível, com produtos incríveis e tal, pelo mesmo valor, do mesmo tênis, com outra qualidade. Enfim, deu para entender que a gente precisa entender qual é o tênis que você está comprando, ver, pegar, entender qual que é o material. Se você quer uma coisa de qualidade, é pegar lá e ver e comprar o que você gostaria de ter, com qualidade boa ou com qualidade não tão boa, beleza? Próxima pergunta aqui é do Rodrigues Underline Calmo 22. Ele colocou, quais lançamentos desse ano você mais aguarda? Cara, eu aguardo muitos lançamentos, tá? Eu vou passando aqui na tela alguns dos lançamentos que eu aguardo, que já estão confirmados, tá? Mas assim, eu queria muito mais do que isso, inclusive. Por exemplo, o Jordan 5, tá? Que já está programado. Então eu não sei se eu estou postando esse vídeo antes ou depois do lançamento do Jordan 5, tá? Mas esse é um deles. O outro tênis que também está previsto para maio, mas lá para o final de maio, lá para o dia 30 de maio, é o Air Jordan 13 Flint. É uma Color Rail G. Então eu quero real ele, real mesmo. Eu gosto da silhueta, eu gosto do conforto e, mano, é um OG, né? Outro que eu vou querer também, que está hypadíssimo, inclusive, a galera vai querer muito, é um Air Jordan 1 Mocha, tá? Que é esse aí que eu estou mostrando para vocês. A gente não tem confirmação de que vai vir para o Brasil ainda, mas se vier, você pode contar com a minha presença na fila, seja física ou online. Porque esse aí está previsto para junho e julho, tá? Então talvez a gente já tenha saído de quarentena, tá bom? Outro que eu quero, mas aí já é em julho, é Air Jordan 12 University Gold, tá? Esse eu já falei dos lançamentos do ano, enfim, eu falei em algum vídeo, enfim, de notícias. Eu não sei qual o vídeo que eu falei, mas assim, maravilhoso, eu quero real, real mesmo. Mais um que eu gostaria muito de ter é o Air Jordan 1 Lucky Green, que está previsto para novembro, já quase no final do ano. Também é um tênis que este aí, acredito, não peguei na mão ainda, mas acredito que vai vir com uma qualidade muito boa, tá? Só para completar a pergunta anterior lá. Em dezembro também vai chegar um Air Jordan 12 Reverse Flu Game, tá? O Flu Game é um dos tênis mais importantes aí da história do Jordan, tal. É um momento que ele passou mal, né? Que ele estava mal, com intoxicação alimentar, né? Dizem que era flu, porque ele estaria gripado, mas não, ele estava com intoxicação alimentar. Jogou o jogo e tal, e quase saiu desmaiando, né? O Pippen carregando ele da quadra, então é um momento muito especial. Air Jordan 12 Flu Game e esse é o Reverse Flu Game, tá bom? Eu quero bastante ele. Outro também que eu gostaria é o Air Jordan 1 Yellow 2, tá? A gente não tem previsão de quando vai ser, mesmo assim, eu não tenho data prevista para passar para vocês, mas acredito que ainda vai ser esse ano, já estava previsto desde o ano passado, né? Falando que ia ser esse ano. Como tem atrasado muita coisa, muito lançamento, pode ser que ele jogue para o ano que vem ou não. Vamos esperar, vamos ver. Outro também que está previsto agora para o meio de maio, pode ser que lance no meio de maio. Cara, já faz mais de dois anos que está sendo postergado esse tênis, então não tenho certeza mais de nada, mas ao que tudo indica, vai ser lançado ainda em maio, é o Quantum Basketball Easy, quanto um basquetebol, eu quero, eu quero este, tá? Eu não sou, como vocês sabem, eu não sou o maior fã da linha Easy, mas esse basquetebol aí eu vou tentar pegar, tá? Enfim, mano, são muitos. Eu falei muitos, adoraria muitos outros também, pode ser que no momento que aconteça o drop, pode ser que as coisas mudem, mas agora, me perguntando agora, esses aí realmente são alguns que eu quero bastante, hein? Vamos para a próxima pergunta aqui, que é do Taylan. Ele colocou, como eu faço para esconder um arranhado que tem no meu tênis? Cara, ficou subjetiva demais essa pergunta, pode ter arranhado em vários lugares diferentes, seu tênis pode ser de vários materiais diferentes. Vamos no que pode ser mais óbvio, digamos que seu tênis seja de couro e tenha arranhado o couro do seu tênis, tá? Mas como eu disse, pode ser camurça, pode ter tecido, pode ser de borracha, pode ter tecido, cara, um monte de lugar, enfim, eu não sei, mas digamos que seja no couro. O que você pode fazer é, com muito cuidado, tá? Comprar uma lixa d'água, três numerações de lixa d'água, uma um pouquinho mais grossinha, um pouquinho média e mais fina, você lixar um pouquinho aquela parte, tirar este arranhado e aí você pinta de novo esse espaço aí, você vai sumir esse arranhado. Eu cheguei a fazer isso em uma restauração do Air Force One. Eu vou deixar linkado aqui no box, ou eu vou deixar o card aqui, não sei. De alguma forma eu tento mostrar pra vocês aí. Eu fiz no Air Force One branco uma restauração e eu tive que tirar um Air Jordan também. Acho que no Air Jordan One que eu fiz uma restauração também, eu fiz. E tirar esses arranhados que tinha, se for no couro, dá super bem, tá bom? Então antes de ir pra próxima pergunta, eu preciso informar vocês. Camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, blusas, moletons, casacos, cada um chama de um jeito, quadros. Tudo da família Devite, em parceria com a LOL, já está disponível aqui embaixo. É só você, se estiver assistindo o celular, virar seu celular assim, você vai ver os produtos disponíveis. Se estiver no seu computador, diminui a tela que você vai ver lá, as camisetas, blusas, quadros, etc. Tudo disponível aqui embaixo, tá bom? Compreendo aí, obviamente, você vai ajudar o canal, beleza? Se atenta, sempre tem promoção. Se estiver caro, dá uma segurada, eu já vou dar dica. Se estiver em promoção, aí você compra, tá bom? É isso. Mais uma pergunta aqui, RJ Caligari. Ele colocou, caiu uma dúvida. Vi alguns cair de 5 no ML dizendo ser importado original. Acha que dá pra arriscar? Cara, eu não sei por que você faria isso. Eu não sei por que você vai arriscar comprar no Mercado Livre, sendo que lá é onde está o grande fluxo de pessoas vendendo tênis que não são originais. Então, qual a probabilidade de você comprar um original? É muito pequena. Então, não tem por que você arriscar comprar lá, tá? Tem tantas outras plataformas, tantas outras maneiras de você conseguir comprar um tênis. Não tem por que você se arriscar lá. Obviamente, pra você ter citado isso, é porque provavelmente o tênis está muito em conta, né? Então, você ficou maluco porque esse tênis estava muito em conta. Então, se está muito em conta e está no Mercado Livre, não tem por que comprar. A probabilidade de não ser original é muito grande, tá? Então, vá pra outras plataformas, outros lugares que você sabe, grupos de... Até isso, até grupos de Facebook você pode participar, onde você vê pessoas vendendo ali com fotos e tal, a data que tirou a foto e tal. Vê que só tem uma numeração disponível, que o cara comprou e se arrependeu, o cara usou uma vez e quer repassar pra frente. Então, tem as histórias por trás, né? Você comprar um tênis, você pode acreditar, você tem que entender a história por trás. Você não pode chegar no Mercado Livre, o tênis está a R$300,00 mais barato, o cara tem disponível todas as numerações e você vai achar que é original. Claro que não, né? Próxima aqui, então, Ferreira Miguel Reis, que colocou. Mano, qual é o melhor Jordan pra eu comprar? Não tenho muito cash. Olha aí, ó. Melhor Jordan pra você comprar com pouco dinheiro neste momento, ou em qualquer momento, na verdade, é o Jordan 1 Mid. Eu fiz um vídeo aqui falando, inclusive, a diferença de o Jordan 1 Mid, é Jordan High, é Jordan 1 Low. E aí eu expliquei que do Mid pro High, praticamente não tem diferença. É um logo, uma etiqueta, né? E a altura do contraforte. Então, basicamente, não tem diferenças. E é um tênis hypado, né? Muito entre aspas, assim, que a galera quer muito e tal. Então, você comprar um Jordan 1 Mid, você vai gastar R$500,00. O valor dele atual pode ser que altere agora por conta do valor do dólar, né? O dólar tem subido drasticamente, então não dá pra confirmar. Dependendo do dia que você tá assistindo, já tá mais caro. Mas, normalmente, o valor dele é R$499,00. Então, é um valor alto. Eu entendo que é um valor alto, mas nós estamos falando de Jordan, tá? Então, Jordans geralmente são caros. Então, você comprar um Air Jordan, mesmo que seja Mid, por R$499,00, Na minha opinião, você vai estar com um tênis maravilhoso, onde muitas pessoas não vão nem saber diferenciar se é o Mid, se é o High, né? E você vai estar com um tênis da hora no pé, num valor, muito entre aspas, também, que seja mais justo, né? Ser cobrado por um tênis. Então, eu diria, sem sombra de dúvida, o Air Jordan 1 Mid. Quer gastar pouco, ter um Jordan, pouco, né? Se você quer gastar o mínimo possível e ter um Jordan da hora, é o Air Jordan 1 Mid. Próxima pergunta aqui, Ricardo Underline Code. Como está a expectativa para o possível volta do Nike Easy? Olha, eu fiz um vídeo de notícias, para quem não está acompanhando o vídeo de notícias, está muito legal esse quadro, tá? Onde eu conto as notícias do que está acontecendo no mundo, seja dos sneakers ou dos envolvimentos em torno dos sneakers. E aí, eu comentei que o Kanye West tinha comentado para um repórter de uma revista dizendo que, tudo bem se a Nike quisesse lançar o Zer Easy, que ele, cara, se as pessoas querem, ele não vai poder impedir as pessoas de usarem. Isso não quer dizer que eles vão ser lançados. Eles têm contrato com a Adidas, né? Então, o que a gente pode esperar é para daqui a alguns anos, se o contrato dele acabar com a Adidas, ele não quiser renovar, e ele renovar com a Nike. Então, é um processo que vai demorar muito tempo se isso acontecer. Então, a minha expectativa, nesse momento, é zero. É impossível ele lançar um tênis na Nike, tendo contrato com a Adidas. Ele não vai acontecer isso. Nem se a Adidas tiver participação nas vendas, mano. Não faz o menor sentido. Então, eu estou com zero expectativa para o lançamento de Air Easy neste momento. O que me traz um pouco de felicidade é saber que as portas estão abertas, tá ligado? Tipo, o Kanye West, um dia pode ser que ele volte. Mas isso, bota anos aí para frente, tá bom? Próxima pergunta, Salomão Zito. Por que nunca mais fez o quadro de passar em cima dos tênis com o carro e ver review de tênis esportivos? Salomão, porque é o seguinte, o que financia o meu canal sou eu mesmo. Então, é muito difícil manter os reviews dos tênis que fazem parte da cultura sneakerhead e também poder trazer tênis esportivos e também fazer esse quadro do qual eu amo muito, que é o Devit Até o Limite. Eu gosto demais, queria trazer, só que o investimento é muito alto. Entre comprar um Easy, comprar um Jordan e mostrar e contar a história dele, mostrar um pouco da nossa cultura, mostrar um pouco da história de tudo onde começou e tal, ou até das coisas novas, no caso do Easy, e contar um pouquinho mais sobre as histórias por trás, eu prefiro comprar um tênis desse do que ter que comprar um tênis esportivo, do qual não tem tanta história, eu foco mais tecnologia e aí eu não poder fazer um conteúdo onde agregaria a cultura. Então, eu gostaria de fazer mais? Claro, mas eu não tenho como investir tanto dinheiro no canal para poder produzir esse tipo de vídeo. Assim que tiver um pouco mais de verba ou até de apoio de marcas e lojas, etc., com certeza eu vou trazer, porque eu acho que é muito legal, acho que além de ser bastante legal assistir esse tipo de conteúdo, a gente pode também aprender um pouco mais, seja das tecnologias, das fraquezas e do quanto são resistentes esses tênis. Então, eu gosto, gosto mesmo, acho produtivo para caramba, mas eu não tenho condições de financiar tudo isso. Eu trazer aqui review de dois, três, quatro tênis num canal, você imagina o quanto isso é caro por mês. Nós estamos falando de tênis em média de quase mil reais por mês, por tênis. Então, eu trazer quatro reviews aí, quatro tênis aqui no canal são quatro mil reais por mês. Então, é muito, muito pesado mesmo. Por isso que eu sempre fiz e bato nessa tecla do quanto é importante ter apoio das marcas, das lojas, para quem produz conteúdo continuar podendo manter este conteúdo ativo, se não, uma hora colapsa, não consegue dar contas, não consegue financiar o seu próprio conteúdo, tá ligado? Basicamente é isso. Próximo aqui, então, Adriana Underline Rezende. O que faz para distrair na quarentena? Cara, minha quarentena e meu dia a dia é a mesma coisa, porque realmente, quando não estava na quarentena, a única coisa que mudava é que eu saía da minha casa, ia até o escritório e trabalhava lá. O que mudou é que eu trouxe o escritório para casa, eu trabalho talvez a mesma coisa ou mais, porque agora eu acordo e já estou no meu trabalho e vou dormir quando eu fecho a porta daqui do escritório. Então, eu realmente tenho trabalhado demais. Tanto é que eu estou até avançado em alguns vídeos, né? Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando hoje, que vocês estão vendo agora, eu já gravei há um tempo atrás, porque eu estou conseguindo abrir um espaço aí, né? Ter um estoque de vídeos que são atemporais, né? Que é o caso desse, onde eu não vou falar de lançamentos, não vou falar, enfim, são atemporais. Então, eu estou conseguindo me planejar um pouco para talvez eu conseguir descansar um pouco nessa quarentena, para talvez eu poder fazer alguma coisa aqui para a minha casa, pintar uma parede, sabe? Pintar uma porta, fazer alguma coisa produtiva para a minha casa e não para o canal. Mas a minha quarentena está sendo absolutamente normal em relação ao trabalho. Eu estou trabalhando bastante mesmo. Próximo aqui, guissousa.em. O que motiva a colecionar sabendo que os tênis vão hidrolisar? Mano, eu pergunto para você, o que te motiva a viver se você sabe que você vai morrer? Tá ligado? É uma pergunta sem pé nem cabeça. Vai hidrolisar? Pode ser. Você sabe quanto tempo vai demorar? Tipo, o tênis foi feito para eu usar, para eu conhecer um pouco mais os materiais, para estar presente aqui. Ele vai passar comigo 15 anos, mano, para ele hidrolisar. Pode ser que seja 10, pode ser que seja 5, não sei. A gente não sabe. Você não sabe quanto tempo você vai viver e por isso você não vai mais se matar, tá ligado? Tipo, nem deve. Não faça isso, inclusive. Não entre em colapso sua mente e sabendo que vai morrer, eu vou me matar. Não existe isso. Então, não é porque o tênis vai hidrolisar um dia, sabe lá quando, daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20 anos, que eu vou não comprar esse tênis. Não faz o menor sentido, irmão. Próximo aqui, AMJR13. Sou seu fã, mano. Então, o que podemos fazer para acabar com os bosses de compra? Fazer nada. Talvez se juntasse uma galera lá e falasse para a Nike, Nike, por que vocês não colocam um aplicativo aqui de compras, por exemplo? Porque tem a barra Sneaker, né? Mas poderia ser um aplicativo Sneaker. Isso já dificultaria muito os bots. Outra coisa, poderia ter as verificações durante a compra, né? Porque o bot é feito em cima de como funciona a compra. Então, a compra é... Você clicou aqui, aí ele vai te levar para uma próxima página. Na outra página, você vai clicar no numeração, que vai te levar para a próxima página de pagamentos, vai preencher e tal. Se durante esses processos, tivesse que reconhecer lá, por exemplo, ah, quantos carros tem na tela? Sabe aqueles reconhecimentos que você tem que fazer por ser pessoa? O que está escrito aqui? Tipo, quatro letras para você digitar. Essas maneiras, assim, de você proibir, né? De pelo menos cortar o bot aí. Ou pelo menos ter um bot manual, tá ligado? Onde alguma coisa não tão agressiva quanto quer, os caras conseguiram comprar 10, 15 tênis de uma vez só no drop, quando você não clicou no primeiro entrar ainda? Então, é isso. O que dá para fazer é encher o saco da Nike e das marcas para conseguirem, de alguma forma, trabalhar em cima disso. Porque não é impossível, não. Eles não vão investir milhões e milhões de reais, não. É uma coisa muito viável você colocar esse tipo de codificação ali para pelo menos bloquear alguns botes, tá ligado? Mas vai esperar o quê? Nada. Você não espere que melhore, tá ligado? A gente tem que contar com o negativo de não conseguir. Vamos para mais uma. Nicolas Bianchini. O que ele tem de fazer quando acabar a quarentena? Essa vai ser rápida. Partiu pra, irmão. A hora que acabar a quarentena, passar um tempo, né? Porque vai acabar a quarentena muito daqui a pouco. E capaz durante eu postar o vídeo aqui já acabou a quarentena. Mas quando acabar a quarentena, real, né? A quarentena que a gente tem que parar mesmo de se manter em casa. A quarentena que é vista aos olhos do que? Da importância de estar dentro de casa. Aí sim, aí partiu praia. Partiu descansar um pouco. Porque a cabeça tá a mil, irmão. Próximo aqui, Ivan Serej. Nessa quarentena existiria alguma possibilidade de vídeo todo dia? Manda um salve. Salve, Ivan. Cara, é impossível eu produzir um vídeo todo dia sem editor, tá? Talvez, se fosse um devite-response todo dia, talvez eu conseguiria postar. Mas aí não tem graça, né? O lance é a gente ter conteúdos diferentes, falar dos lançamentos. Falar, enfim, histórias, promoções, etc. Assim como eu produzo o canal. Se fosse fixar em um quadro que fosse mais fácil a edição, aí eu produziria. Mas aí não adianta. Aí não tem porquê, né? Então não tem como. Não tem como mesmo. Fisicamente é impossível eu gravar, editar e postar todos os dias. Não dá mesmo. A próxima aqui é do Fael, underlinezime13. Tá cortando cabelo como? A primeira vez que eu precisei cortar o cabelo, né? Durante a quarentena. A Thay cortou. Ficou muito bom, inclusive. E aí depois, cara, eu fui fazendo a barba e já fui cortando o cabelo também. Então quem tá cortando o cabelo sou eu. E tá ficando bom, cara. Não sei nem se eu vou voltar pro cabeleireiro depois. Até porque eu sou os bonés mesmo. Então o importante é estar aqui, ó. A ralinha aqui bonitinha. Então eu mesmo tô cortando, tá? Arial de Paula. Por que não faz um vídeo sobre a sua trajetória? Você é vencedor, inspira muita gente. Talvez seja a hora. Arial. Porque, cara, eu gosto mais de trazer os pingados. Eu gosto mais das pessoas que acompanham. E não só as pessoas que eu acompanho. As pessoas que às vezes caem nos vídeos. Elas consigam, de alguma forma, se identificar com essa minha história. Então eu acabo mostrando aos poucos. Tipo, eu conto uma história aqui, conto uma história ali. Conto uma história numa live. Conto uma história no stories. Tá ligado? Pra as pessoas irem vendo. Indo vendo as possibilidades. Indo me conhecendo aos poucos. Não adianta fazer um vídeo falando sobre mim. Ninguém vai assistir. Não vai ter o impacto importante. Tipo, e necessário pra que as pessoas se inspirem. Então eu acho que é importante eu ir pingando aos poucos. As pessoas indo conhecendo. E falam, nossa, puta, olha que legal essa história. Eu também consigo vencer. Eu também consigo as coisas e tal, sozinho. Enfim. Então é por isso que eu não faço. Só por isso. Tá bom? G Underline Chitão. Como eu conseguiria trazer as caixas dos tênis comprados na gringa? Você trouxe algum? Eu só fui pra gringa mesmo, né? Pros Estados Unidos uma vez. Eu comprei muitos tênis. Eu não trouxe todas as caixas. Seria um absurdo eu trazer todas. Mas eu trouxe algumas, claro. E quando as pessoas que eu conheço. Minha cunhada, principalmente, vai pra fora. Eu sempre peço pra ela trazer. Como que você faz? Você desmonta a caixa. Simples assim. Desmontou a caixa. Aí você bota ela no fundo. Aí você põe suas roupas em cima. Como se a caixa fosse o fundo da mala, tá ligado? Uma, duas, três caixas. Dá pra você fazer isso. Você desmonta ela. Desmonta a tampa. Desmonta ela inteira. E deixa ela na mala. Aí bota suas coisas em cima e tal. Chegando aqui, você monta a caixa de novo. Simples. Rápido. Fácil. E sugiro que você faça isso. Porque é muito bom ter as caixas guardadas, tá bom? Seja pra você poder guardar seus tênis. Como pra revender. Se um dia você quiser. Porque é muito difícil você vender um tênis que esteja sem caixa, tá bom? Gzinho Underline 02. Para fazer original versus fake, a resposta é a mesma que eu dei quando o cara perguntou do devite até o limite. É questão de investimento. Eu fazer original versus fake que eu adoro fazer. Adoro fazer. Adoro informar. Esse é o intuito do canal. Informar as pessoas. E o original versus fake é uma informação muito importante. Mas é muito difícil de produzir. porque eu tenho que comprar o original, tenho que comprar a réplica, os dois são muito caros. Então, pra eu produzir um vídeo de original versus réplica, é um easy qualquer. Eu pago R$1.300 no original, depois eu pago X valor na réplica. Então, eu tô gastando ali quase R$2.000 pra produzir um vídeo, tá ligado? Então, tipo, é muito caro, muito caro pra produzir um vídeo. Eu, como pessoa, eu sou uma pessoa, caramba. Tipo, é por isso que eu não trago mais. Porque, por mim, eu teria pelo menos dois original versus réplica aqui por mês, tá ligado? Porque é realmente bastante importante. E também é um vídeo que a galera gosta bastante. E eu também gosto bastante. Então, por isso. Investimento. Investimento. Ponto. E é isso aí, gente. Mais um Devite Responde. Mais um Devite Responde cumprido. Se ainda não colocou sua pergunta, bota aí com a hashtag Devite Responde pra ter a chance de aparecer num próximo aí. Certo? Se não me segue no Instagram ainda, arroba caro victor oficial. Então é isso. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.